O presidente da Contratu e secretário-geral da Nova Central, Moacir Roberto Teschi, participou da Oficina de Preparação dos Trabalhadores na primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, dias 30 e 31 de julho, em São Paulo. Moacir alertou para a necessidade da unidade de ação do movimento sindical e afirmou que só assim a classe trabalhadora sairá vitoriosa da conferência.